O que se vê é vero O teu sabor eu quero Mas nem só beleza eu vi O que se vê é vero O teu sabor eu quero Mas nem só beleza eu vi Vi cidades degradadas Pessoas desamparadas Nas grades da solidão Fogo nos campos, nas matas Queima de arquivo nas praças Chovia nas ruas do meu coração O que se vê é vero O teu sabor eu quero Mas nem só beleza eu vi O que se vê é vero O teu sabor eu quero Mas nem só beleza eu vi Vi cidades turbulentas Chacinas sanguinolentas Pensei que morava nas terras Que morava nas ruas do mal Choro dos filhos, maldades Fora dos trilhos, cidades Pensei que morava nas ruas do mal Pensei que sonhava e era tudo real O que se vê é vero O que se vê é vero O teu sabor eu quero E a tua beleza eu vi O que se vê é vero O que se vê é vero O teu sabor eu quero E a tua beleza eu vi Vi uma estrela luzindo A minha porta bateu Querendo me namorar Lua cheia clareava Imaginei que sonhava E era tudo real Ninguém mais coça bicho de pé Nem ninguém caça mais arrasta pé Vida é assim Vida é assim É o que é Ninguém mais coça bicho de pé Nem ninguém caça mais arrasta pé Vida é assim É o que é É o que é 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 Amém.